Oi gente, tô aqui com o Joaquim, com o Luguinho, a gente tá aqui na brinquedoteca do Luguinho, e a Clarinha, claro, era pra gente estar, era pra que ser uma varanda, sabe, mas aí virou a brinquedoteca do Luguinho, né Luguinho? Eu tenho uma mesa em que é de Legos, que é uma cidade. Que é uma sala, né, que é a tua sala, que deveria ser uma sala e é uma cidade de Lego, ok, entendi. Vocês estão entendendo o que eles fazem na nossa vida? Tá, a gente tá aqui hoje, antes disso não se esqueçam de se inscrever no canal, dá like, juiz sua turma, galera, tá ali embaixo, ó, no final, no final tem todas as redes sociais. Dá um pulinho pra baixo e você vai ver um botão inscrever-se, que daí você vai jogar, e daí você consegue ser inscrita aqui do nosso canal. Isso, verdade. Enquanto isso, Lu, vai lá em cima da mesa e pega o papel que tá escrito pra mandar beijo, que agora que a gente tem 20 mil inscritos, a gente manda dois beijos. E quando a gente tiver 30, hoje a gente tá com quanto, Clarinha? 24. 24. Então faltam 6 mil pra gente chegar em 30. Tá, então, assim, ó, vou mandar dois beijos. Eu vou mandar um beijo, primeiro, pra família da Rafaela, Isabel, Isadora e Luciano de Santa Rita do Sapucaí. Em Minas Gerais, essa é uma família, tá, gente? E pra, pro José Lisboa de Louisiana, no Paraná. Beijo! Deixa eu contar pra vocês. Hoje a gente vai jogar Among Us. Joaquim, você cria sala com uma pessoa, com um impostor só. Tá. E deixa no privado a sala. Deixa eu continuar. Tá. Então a gente tá aqui hoje pra jogar Among Us. É um jogo muito legal que tá todo mundo inteiro. Vou criar? O mundo inteiro. O Joaquim vai criar sala, certo? Não, conta o players. Conta aqui quem joga Among Us. O que vocês acham do jogo jogar Among Us? Qual que é o seu nome? Lu? Lu. Meu detetive. Detetive e o meu caju. Vai ter um impostor. Vai ter um impostor. Juliano. Tá, o Joaquim que vai montar a sala. Montou? Qual que é a senha? Lu, calma aí, meu Deus. Eu não creio aí. A senha... Espera, precisa de muito... Não tem muito boa internet. Não tem internet. Até agora. Criar a sala. Aí eles vão te passar uma senha. Você passa pra gente. Isso aqui não tem para o Novo. Só tem três aqui. Ó, gente, vou tentar aqui, ó. Aí, entrei. Entrou. Código FUG. Fica mais pra lá, Lu. FUG. Ó, eu acabei de criar a sala, gente. FUG. Não, desculpa. FUE. FUE. Cadê o F? FUEG. FUEG. O Luguinho tem seis anos, gente. Ele tá na alfabetização. Quem que tá te alfabetizando, meu filho? Certo? Internet. Ele só é muito grande, mas ele tem seis anos. Internet, não precisa. FUEG. 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 Eu tenho um cachorrinho. Com a campanha. Vai lá, Clara. Rápido. Vai, Lu. FUEG. Mamãe. Menina arco-íris. Menina arco-íris. O quê? Menina arco-íris. O que eu chamo da porta? Qual é a sala de vocês? Sim. Ela tocou a campanha da nossa casa. Será que é a sala do Among Us? Meu Deus. Ela veio até a porta pra pedir a sala, Pera. Mas como é que ela sabe que a gente tá jogando? Gente, eu não tô acreditando que ela veio até aqui pra pedir a senha. E como que a gente responde pra ela? Vamos mandar um bilhete debaixo da porta. Falando o nome da nossa sala. Daí a gente pode descobrir mais coisas sobre ela. Conectou. Peraí que eu vou fazer isso, gente. Vai entrando na sala, hein? Pronto. Gente, eu coloquei a senha aqui, ó. Eu vou deixar na porta. Vou deixar atrás da porta. Será que ela vem, Clarinha? Não sei. Ela deixou aqui no chão. A gente deixa os tênis tudo aqui, ó, gente. Olha que legal a entrada da minha casa. O Fê que me deu. Tá, vamos lá. Eu vou fechar aqui. Venha, Jorrinha. Venha, pequena. Eu vou fechar a porta ou deixar a aberta? Não é melhor deixar a porta aberta? Não. Vai que a menina é misteriosa. É, a menina é misteriosa. Mas a Aquiles, ela tá querendo ser amiga. Ousar. Gente, ela tá querendo ser amiga. Ela quer jogar. Como que ela sabe que a gente tá jogando? Tem cinco pessoas. A gente tá chegando aqui. Duas. Detetive. Lu. Lu e Ju. Olha que manso aqui, Clarinha. A gente foi... Mamãe. Gente, essa aqui é minha cachorrinha, ó. Minha irmãzinha. É, ela é velhinha. Tá vendo que ela tem a cara toda bonita? Ela vive brigando com ela. Eu também tenho quatro. Mas ela é boazinha. Depois a gente vai na vida. Quatro. Tá, vamos começar a jogar, gente. Daqui a pouco, daqui a pouco. Pera aí. Não, não, não. Pode filmar, né, cara, que você tá brincando. Pega o Luguinho. Pega o Luguinho. Pega o Luguinho. Pega o Luguinho. Pega o Lulú. Pega, pega. Eles brincam assim. Gente, vamos jogar, Longão. Vamos. Mas por enquanto a gente só tem nós três. É. Dá pra jogar nós três? Não. Gente. Gente. Menina misteriosa. Olha aqui, arco-íris e misteriosa. Meu Deus. Eu aqui dá play. Eles estão no jogo. Pera, dei play. Eu aqui dá play. Eles estão... Elas estão no jogo, as duas. Agora estão nos seus atelos, porque não dá pra ver quem é o impostor. Shhh. Vamos ver o que o Lulú é. Tripulante. E você, mamãe? Não pode falar, gente. Pode sim. Ai, a menina. Ai, a menina. Ela tá me ouvindo. Socorro, socorro. Eu consegui ninguém. Gente, eu volto. Gente, eu volto. Ninguém fala com eu. Ninguém fala com eu. Ninguém fala com eu. Eu não quero morrer, tá? Algum de vocês é impostor, porque eu fui fazer xixi. Ai, eu venho andando com ele. Detetive. Detetive. Como é que fica junto comigo? Eu tenho... Votem na menina misteriosa. Foi ela que me mandou. Tá, vou votar em quem? Na menina misteriosa. Na menina misteriosa. Votei nela, hein. Eu também tô votando nela. Gente, a gente não sabe se é ela, mas a gente acha. Mas eu acho que ela não tá jogando mais. Jogou, jogou. Três votaram na menina misteriosa. Arco-íris também. Acalhei minhas brasas. Cleo, me... Ah, morreu. Ela não era impostora. Ela não era impostora. Então será que ela é do bem? E quem que é? Tá, vamos continuar. Tá, vamos continuar. Quem morreu? Ah, menina misteriosa. Ela tá como um fantasma. Eu tô do lado do detetive. Eu vou fazer o teste aqui. Fazer minhas coisas. Mata arco-íris. Ah! O quê? A Ju ganhou, gente. Eu era impostora. Eu era impostora. Eu era impostora. Eu era impostora. Ó, matei a menina misteriosa. Matei o Luquim. O que mais que eu matei? Você mata... Não! Tô... Você mata muita gente. Ai! Tô de uma mesma sala, né? Vamos jogar de novo? Vamos jogar mais uma vez. É muito legal, né, gente? Vai. Quem começa? Eu não posso começar mais, né? Quem não deu. Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos deixar... Vamos deixar essa sala... Tem como deixar a sala montada? Não. Ah, é só a gente abrir de novo. Tá bom. A gente abre e faz. Vamos deixar pro próximo episódio. Não percam. No próximo episódio a gente vai ter... Não sei se no próximo, porque vai ter semana do Halloween e tudo. Mas mais pra frente a gente vai colocar mais um episódio do Among Us. Eu era impostora! Beijo, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.